XJ, XJ Eita, os caras pediam o corte, mas o bagulho tá quente Tem que esperar esfriar Eita, o bagulho tá muito quente Deixa esfriar um pouquinho, né, tropa? O bagulho empelou, mano Não tem espaço, né, tropa, a 1200 verde, mano Ah, bandite Qual, mano, daquela GX-10 com parede, o que? Qual? Da GX-10 Sei, sei Nu Tem base, não O bagulho esquentou já, oi Rapaziada Primeiramente um boa pra nós Desculpa interromper esse vídeo Mano, eu queria saber se você tem 50 centavos Meu parceiro, é isso mesmo 50 centavos pra concorrer a milzão no Pix E tem mais Pra quem comprar mais número Eu vou tá mandando 300 reais no Pix Demorou pro top comprador Além de aumentar a sua chance aí pra bater os mil Vai levar em 1.300 pra casa, fi Ó, link tá no comentário fixado Demorou? Não perde tempo Fortalece nós E só marcha, meus parceiros Deixar os caras aí Porque se não quiser vem embora Qual é? Qual é? Tá vazar aqui, né? Só libera aqui pra gente Eita cara de camaro Chama, fio Chama na cara de camaro CBR zona Fireblade Que bagulho louco, mano Eita Os caras pediu o corte Mas o bagulho tá quente Tem que esperar esfriar Ó, viado Vamos parar aqui, ó Oi Melhor, melhor Não, viado Aqui tem um gelo, ó Mano, a moto tá quente demais Você tá doido Tropa Minha perna tá pelando Isso aí que dá, mano Isso aí que dá, mano Pra mim que ando mais à noite Tá ligado? À noite a temperatura É mais Da hora, né? Tropa Não tem nem comparação Um fio Ó, o homem quer realizar o sonho De dar o corte da XJ Com o nome dele Deberta, mano De melhorar Corta não, viado Dá ideia, meu parceiro Só que o camarada ali tá no pé Mas vai lá, vai lá Vai de quebrada Vou meter o pé, viado É nóis Já vai? Mas viado, nós tá aqui Desde oito horas da manhã, caralho Chegou nove horas aqui Mas é que Não tá podendo cortar dinheiro mais não, viado Nós vai colar lá no grau, lá, oi Agora? Agora Vai todo mundo aí Vai uns dez caras Bora, senhor Nós vai gravar Você vê que a Carol Não, viado Então cola lá depois Se não vai ficar lá, oi Rapaziada Marcha na boneca, Fifi Oi Bora Cadê o camarada? É, já era Comprei pra fritar, viado Ô, viado Chega aí, chega aí Ô, Zé Se você quiser, cola lá na porta Eu deixo você cortar, oi Demorou? É nóis Vai, rapaziada Vambora, né, Fio Eita Só nego louco Ai, ai, ai Minha mão tá sonando demais Tropa XJ, XJ XJ Rapaziada Rapaziada, roubou uma cena, mano Não tem base, Fio Comenta aí se você curte esse tipo de vídeo, mano Que sempre tiver evento eu vou encostar Demorou? Esse é o segundo evento que nós encostamos, mano Bem sucedido Fomos reconhecidos XJ roubou a cena E mostrou que XJ é XJ E é tono e é tono, né, Fio Vamos partir pro grau, né, tropa Eu achei que ia falhar o grau Mas não falhou, mas não falhou, não Os parceiros, ó XJ, 160, Ronetão E Cavazá E é tono e é tono e é tono e é somato E é tono e é tono e é assustou E é tono e é tono, não falou, né, aut displayed E é itiziando, né Eita, a vertela em cima, a vertela em cima Mano, nessa senhora, isso é sonho, papai Rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo Tamo juntão, seus loucos Vamos partir pro grão Parte 4, pipiu, parte 4 É nóis, é nóis